Olha, uma pesquisa do Imperial College mostrou que a taxa de transmissão do coronavírus voltou a ficar abaixo de 1 aqui no Brasil. O Alan Ribeiro explica o que isso significa. O último relatório apontou que a taxa de transmissão do coronavírus está em 0,97. O número vem caindo ao longo das semanas e há mais de 20 dias apresenta queda. Na prática, a taxa significa que a cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 97. Esse ritmo de contágio é um número que traduz o potencial de propagação de uma doença. Quando ele é superior a 1, cada infectado transmite a doença para mais de uma pessoa e a doença acaba avançando. Quando é menor, a doença acaba recuando. O estado de São Paulo vem acompanhando essas tendências. Nesta terça-feira, a taxa de transmissão foi de 0,99. A última vez que o indicador havia ficado abaixo de 1 foi em 20 de janeiro do ano passado. As novas internações por Covid-19 na Grande São Paulo apresentaram tendência de queda nos últimos dias. Neste sábado, a média móvel de hospitalizações pela doença atingiu o menor número desde o início do ano. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. O Brasil registrou desde o início da pandemia mais de 644 mil óbitos em decorrência da doença. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 826 e, de novos casos, é de mais de 101 mil. Alan Ribeiro, de São Paulo, para o Jornal Brasil Hoje.